Olha! Olha! O Ninho tá levando embora! Força, galera! Olha que a cansa prendeiro! Olha a vara, rapaz! Aê! Aprendeu direitinho, hein? Olha aí, Zé Pedro! E o professor, Fernando? Filma lá que ele vai pular, ó! Ele tá sentindo o grau! Vamos ver se ele vai pular mesmo, hein? Olha, a vara tá embodocando! Vai levar! Dois dias esperando por isso! Eu tenho que curtir o... Dois dias esperando eu vou curtir o bichinho, velho! Esse filme você vai pagar caro, viu? Eu tô sentindo o braço! Ah, é difícil, viu? Olha ele subir no rio! Olha lá, ó! Olha lá! Olha lá, pulou! Ah, não deu! Eu tava filmando aqui! Com a manso ele! Ele vem no fio! Nossa! Olha! Olha! Não para mais, ó! Olha o contrário, você vê? Contrário! Contrário! Fecha! Pulou! Nossa! Olha a vara, rapaz! Olha! Nossa Senhora! Vai arrebentar! Olha! Olha a força! Que briga, hein? Vai que abraço, viu? Olha! Você pensa que é igual a segurar a copa, ou catarina? Ô, céu! Vai me arranchar na minha luna! Olha que boa coisa! Você vê? Tá vendo? 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 Avisa aí a hora que ele for pular! Prende o peixe aí! Prende o peixe aí! Prende o peixe no puçar aí! Pense comigo! Tem duas linhas aqui, ó! Cadê o bicho? Tá aqui, ó! Tá aqui! Tira na mão! Tira na mão! Tira na mão! Tira na mão! Uba, Maridade! Vamos nessa! Vamos nessa! Olha que beleza, rapaz! Que tamanho, ó! Também tá cansadinho, viu, Severo? Nossa! Que tamanho! Solta a linha! Solta a linha! Ele não tá vindo por causa da linha dele! Solta a linha aí! Dá a linha lá, Heródo! Dá a linha! Dá a linha! Nossa! Que dourado! Puta merda! Vai! Vai! Pela cabeça! Pega pela cabeça! Tá cansado já! Olha! Nossa Senhora! Tem uns... Tem uns 14... Olha! A largura! Pera! Pera! Aqui! Rosalina, hein, meu! Olha! Olha o corpo dele aqui, ó! Olha a largura do bicho! Gente do céu! Rosalina! Severo gosta! Tá cansado! Ah... Não é? Eu não!